E aí família, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do YouTube Verdão MVVC. Eu peço por gentileza de antemão para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar nossos vídeos e comentar. O seu comentário é muito importante para que a gente possa saber se vocês vão gostar desses nomes que eu vou trazer para vocês, até porque eu busquei informações de dentro do Palmeiras e de alguns setoristas. E sim, há quem diga que esses dois nomes o Palmeiras está muito próximo de contratar. Então vamos aos fatos, vamos falar desses jogadores? Não se esqueçam, deixa o seu like. Primeiro, Zaid Romero. Eu estou até namorando para fazer esse vídeo, já vi essa informação já faz um tempo nos Twitters da Vida, nos portais da Vida, GE, entre outros, falando que o Palmeiras está buscando esse jogador. Eu trouxe um vídeo aqui há, sei lá, um mês atrás, falando que as prioridades do Abel Ferreira eram um atacante, não sei se vai finalizar essa prioridade no Bruno Rodrigues, ou nós vamos trazer outro atacante, o Palmeiras que é um volante, meio campista, um pouco mais polivalente, e também um zagueiro canhoto, para poder jogar até mesmo muitas vezes na lateral esquerda. Será que vai ser esse jogador? Até porque nós perdemos o Gamarra. O Gamarra, o Palmeiras parece que vacilou e ele foi para outro clube. E agora, o bola da vez, é o Zaid Romero, argentino, de 24 anos de idade, um jogador pela idade, o perfil que o Palmeiras busca, canhoto, joga, já jogou várias vezes em algumas partidas como lateral esquerdo, e é esse polivalente que muitas vezes, se precisar também, ele joga na parte direita, não na lateral direita, mas como zagueiro destro também. E eu acredito que seja um perfil que o Palmeiras está buscando. 1,50 milhões de euros, o contrato dele finaliza em 2026, vários portais estão comentando sobre ele, ele tem 1,93 de altura, um zagueirão alto, sabe sair jogando com a bola, eu acredito que é um jogador bem interessante para a posição aí, né, meu? Precisamos de jogadores altos, assim, até mesmo na parte defensiva, né, sempre, e ele tem essa, apesar de ser muito alto, ele tem essa mobilidade, ele tem essa forma de jogar um pouquinho mais solta, mais leve, né, então isso ajuda e agrada muito o Abel Ferreira, pedido do Abel Ferreira, hein? Esse menino é um pedido do Abel Ferreira, segundo informações. O Palmeiras já buscou, está buscando no mercado contratações, e agora ele quer o defensivo que o Abel Ferreira busca. O Matheus não deu certo, e agora a gente está atrás do Zaid Romero, do estudiante de La Plata. Finalizando as tratativas sobre Zaid Romero, eu acredito que futuramente nós vamos ter novidades nos próximos dias, talvez nem seja ele como aconteceu com o Bruno Rodrigues, nós imaginávamos que o Palmeiras ia atrás de outro jogador, e de repente veio o Bruno Rodrigues, que eu acho interessante, um jogador bem interessante para a posição. muitos estão falando aí que não é o jogador que queriam, enfim, mas eu acredito que o Palmeiras vai continuar nesses moldes de contratação, não vai fazer nenhuma loucura, até pelo fato de muita gente colocar o copo, meio que tentar nivelar o copo com o Flamengo, com outros clubes, que uma hora a conta vai chegar, e outra, a gente não pode levar como referência esses clubes, que muitas vezes já contratou, contratou vários medalhões e não deu certo, tendo em vista na década de 90 o próprio Flamengo, que contratou a torta e a direito, vários jogadores extremamente interessantes, e ficou apenas na briga entre eles lá, tendo em vista Romário e Edmundo na ocasião, que saíram até na mão no vestiário. O Cruzeiro também já aconteceu muito semelhante, quando se contrata muito, e já tem um elenco com vários jogadores medalhões, a tendência é entrar em conflito, ninguém vai querer ficar no banco de reserva, e a conta vai chegar para o Flamengo, aí não adianta chorar, e a gente está tentando correr pelas beiradas, contratando pontualmente, que por mais que eu gostaria de ver um nome um pouco mais tarimbado no Palmeiras, que chegasse e vestisse a camisa, eu não acho que o Palmeiras, se continuar nesses moldes, está errado, sinceramente, eu acho que o Palmeiras está trabalhando de uma forma consciente no mercado, e tentando analisar pontualmente as suas posições, como eu disse, um zagueiro, canhoto, um volante, que joga um pouquinho mais solto no meio de campo, polivalente, e um atacante, agora cada um tem uma forma de analisar o mercado, e a forma de contratar, e eu respeito a todos que forem até mesmo contra mim. Falando de Caio Alexandre, que é a bola da vez também, ontem nós tivemos o Zé Mistério aqui com a gente, onde ele confirmou que o Palmeiras está muito interessado, está em detalhes para poder contratar esse jogador, o próprio Caio Alexandre ontem declarou que o Palmeiras está, sim, em busca do seu contrato, ele falou que está muito feliz, por saber que um clube do tamanho do Palmeiras está buscando a sua contratação, e é um jogador que tem, ele tem 24 anos de idade também, interessante né, os dois tem 24 anos de idade, talvez o Palmeiras esteja um pouquinho mais tranquilo, e até esperando o contrato do Caio Alexandre acabar, para poder ficar até mais fácil da sua contratação, porque o contrato do Caio Alexandre acaba dia 31 do 12 de 2023, está para acabar, muito próximo de acabar, então eu acredito que seja até por isso, que o Palmeiras está um pouco mais tranquilo, tenha feito algum acordo com o empresário, enfim, alguma coisa nessa situação aí, então eu, se fosse para eu poder apostar, eu acho que o Palmeiras vai contratar o Zaid Romero, e eu acho sim que o Palmeiras vai contratar o Caio Alexandre, finalizando as suas contratações, lembrando que, trouxemos aqui também, Caio Jorge, chega até mim que é mentira, o Palmeiras nem buscou esse jogador, isso é tudo jogada de empresário, para poder colocar o nome dele em colisão, para poder tentar vendê-lo para outro clube, ou até emprestá-lo para outro clube, até mesmo da própria Europa, ou se não der certo na Europa, voltar para o Brasil, portanto, não se iludam, Caio Jorge não vem para o Palmeiras, até onde eu sei, nem sequer foi procurado, o Palmeiras nem procurou esse jogador, muito menos o próprio empresário dele, então vamos tentar, ser honesto com quem assiste o nosso conteúdo, Caio Alexandre, e Zaid Romero, ok, o próprio Caio Alexandre, não é novidade para nós, o Veloso, o próprio Zé Mistério, já tinha dado antes do Veloso, enfim, outros já falaram do Caio Alexandre, Zaid Romero, eu busquei pela manhã hoje, informações antes de fazer esse vídeo, é verdade, o Palmeiras quer esse jogador, até onde eu sei, então, vamos esperar cenas dos próximos capítulos, de antemão, mais uma vez eu peço, o seu like, se inscreva no canal, e compartilhe nossos vídeos, tamo junto, não se esqueçam, comenta também, é muito importante, e permanece,